O Superior Tribunal de Justiça entendeu que atropelamento por ônibus é considerado acidente de consumo, mesmo se não houver vítima entre os passageiros. Os ministros da terceira turma reformaram o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que afastou a relação de consumo em ação de indenização, ajuizada por um garipo, que foi atropelado por um ônibus enquanto trabalhava. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia entendido que, para que a vítima fosse caracterizada como consumidor por equiparação, de acordo com o conceito ampliado do Código de Defesa do Consumidor, seria necessário um acidente de consumo, originado de defeito na execução dos serviços, o que não seria o caso, já que não houve vítima entre os passageiros. Ao afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, o Tribunal Fluminense declarou a prescrição da ação indenizatória com prazo de três anos, com base no Código Civil. Mas, ao analisar o recurso do homem no STJ, o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que, geralmente, as vítimas ocasionais de consumo não têm qualquer vínculo com o fornecedor e, por isso, eles ficariam de fora do que abrange o Código de Defesa do Consumidor em casos de abordagem mais restrita. Segundo o ministro, se a relação é de consumo e o acidente se dá no seu contexto, o fato de os consumidores não terem sido vitimados não faz diferença para que o terceiro, diretamente prejudicado, tenha o direito à extensão da relação de consumo. O prazo prescricional foi considerado com base, então, no Código que defende o consumidor e restabelecido para cinco anos. Assim, a terceira turma definiu que o Tribunal de Justiça do Rio deve analisar a procedência do pedido indenizatório.